CPI dos Trens vai fazer vistoria no ramal de Belfor Roxo na próxima segunda-feira e plenário aprova prorrogação de regime tributário diferenciado para setor teixo de Petrópolis. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. As empresas teixas de Petrópolis podem ter o regime especial de tributação prorrogado até 2032. O projeto foi aprovado nesta quinta-feira pelo plenário. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram a redação final do projeto da deputada Tia Ju que altera a lei que criou o selo Empresa Amiga da Mulher. O objetivo da parlamentar é apenas corrigir o texto substituindo a palavra escola por empresa quando diz que o selo deve ser requerido ao órgão competente do Poder Executivo pela empresa interessada. O texto segue para a análise do governador. Vai ajudar muito as mulheres vítimas de violência principalmente. E as empresas também. Eu acho que toda empresa vai querer ter esse selo Amigo da Mulher. E daí o que mais essas mulheres precisam que é emprego e renda. Para quebrar esse ciclo de violência, elas precisam ter autonomia. E autonomia só se dá com emprego e renda. Pode ser criada no Rio a campanha de divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual. A proposta prevê a divulgação em repartições, instituições públicas e também o impulsionamento em redes sociais para alertar e avisar mulheres vítimas de violência que elas podem solicitar de forma online medida protetiva. Essa proposta da deputada Zaidan foi aprovada em plenário e segue agora para a análise do governador. Empresas privadas instaladas no estado do Rio podem ser obrigadas a contratar funcionários habilitados na linguagem brasileira de sinais. Estão incluídas na proposta empresas com mais de 100 trabalhadores. 2% do total devem ter a habilitação em libras. O projeto do deputado Valdeci da Saúde foi aprovado em segunda discussão e segue para a análise do governador. E os parlamentares votaram proposta que regulamenta o pagamento de gratificações de funcionários de organizações sociais com recursos do estado. Segundo a proposta, o governo deverá criar uma conta específica onde será depositado as verbas para esses pagamentos que incluem 13º, férias, verbas recisórias e encargos previdenciários. A proposta da deputada enfermeira Regiane e do ex-deputado Paulo Ramos recebeu uma emenda dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Também é analisado o projeto do deputado Anderson Moraes que altera a lei do plano de cargos e salários da FAETEC. O parlamentar acrescenta artigo para garantir a equiparação salarial para funcionários que exerçam funções idênticas na instituição. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Aprovado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança para as empresas públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil. A proposta do deputado Daniel Librelon retorna ao plenário para mais uma votação. Na primeira sessão extraordinária foi aprovada a proposta dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha que concede até o final de 2023 um regime especial de tributação para estabelecimentos localizados no município de Petrópolis que sejam fabricantes de produtos têxteis, confecções, estamparias e aviamentos para costura. Segundo os parlamentares, o projeto vai possibilitar a recuperação econômica de Petrópolis já que o benefício concedido também será estendido ao comércio varejista da capital da moda do estado fluminense. O projeto vai para a análise do governador. Com a calamidade pública, as tragédias das duas grandes enchentes do primeiro trimestre desse ano os prejuízos na Rua Tereza e nas comunidades também que abastecem com a costura a Rua Tereza foram imensos. O mestre ficou praticamente quebrado. O impacto na receita, que faz parte de um anexo, é muito pequeno em função do tamanho da tragédia. Na segunda sessão extraordinária foi discutido o projeto dos deputados André Siciliano, enfermeira Regiane e mais 22 deputados que obrigam o estado a reparar as vítimas de segregação decorrente da política sanitária de contenção da ranceníase. Uma das diretrizes do combate à doença no Brasil era o isolamento das pessoas em sanatórios e leprosários. Os filhos das pessoas com a doença eram compulsoriamente afastados e permaneciam sob a guarda do estado. Os parlamentares querem a reparação através do pagamento de pensão mensal e vitalícia. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Tem um histórico que é muito triste dessas políticas para tratamento de rancenizianos. Então a gente está tentando reparar, aprovamos um projeto hoje aqui que concede uma pensão. Concede uma pensão para esses filhos que foram há anos atrás afastados das famílias, violentamente afastados. Então a gente precisa reparar essas pessoas e aprovamos aqui por unanimidade e a gente espera agora que o governador possa sancioná-lo. Na terceira sessão extraordinária foi analisada a alteração na lei que criou o Fundo Especial da Alerje. A mudança foi para autorizar a aplicação dos recursos em projetos de estímulo ao turismo no estado. A proposta também acrescenta que esses investimentos poderão ser efetivados através de consórcios públicos. O texto dos deputados André Siciliano, presidente da Alerje, e Jair Bittencourt, vice-presidente, foi aprovado e segue para a análise do governador. E o deputado Pedro Ricardo quer obrigar a Supervia a instalar banheiros químicos nas estações de trem. Segundo a proposta, a empresa terá seis meses a partir da sanção da lei para realizar as instalações. Esse projeto recebeu 21 emendas dos parlamentares, por isso precisa passar mais uma vez pela análise das comissões. Na quarta sessão extraordinária, os parlamentares discutiram a prorrogação do prazo para inscrição no programa Recupere IPVA até 31 de dezembro de 2022. O prazo da atual legislação termina em 30 de junho deste ano. O Recupere IPVA é um programa que prevê a redução no pagamento de multas pelo atraso do imposto. O texto dos deputados Luiz Paulo, Lucinha, Márcio Pacheco e subtenente Bernardo foi aprovado e segue para a análise do governador. O Recupere IPVA já é um projeto de lei nosso existente, que foi aprovado pela Casa, mas não foi regulamentado pelo Executivo. E o prazo vai se esgotar agora 30 do 6. Então a gente está somente prorrogando o prazo para o final de dezembro e ao mesmo tempo já pedir declaração de voto para cobrar a regulamentação. Os deputados André Siciliano, presidente da LERJ e Coronel Jairo, querem desburocratizar o transporte e a comercialização de materiais destinados à reciclagem. Os parlamentares pedem a criação de um zoneamento livre para as atividades de coleta, transporte e comércio de materiais recicláveis. Esses locais deverão criar um cadastro estadual simplificado dos catadores, o SESC. O objetivo é facilitar o acesso dos trabalhadores e o transporte do material coletado. O texto recebeu 14 emendas e retorna para a análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa para incentivar os eventos de pequeno porte da cultura popular. O governo deverá estimular a produção, o acesso e a valorização através de editais, prêmios e incentivos. O texto da deputada Dani Monteiro recebeu seis emendas e retornou às comissões. As diversas manifestações culturais que foram gestadas, organizadas e ganharam o mundo a partir das ruas, elas são referenciadas. Em destaque o próprio samba, que hoje tem um sambódromo, há diversas escolas, preente as esquinas e vielas pelo estado afora, mas também se iniciaram nesse espaço da ocupação do espaço público. Então, garantir que os eventos de pequeno porte, ou seja, até 2.000, 2.500 pessoas, possam ter o acesso à ocupação do espaço da rua desburocratizado, inclusive reduzindo custos com alvará e com algum nível de exigência, faz com que a rua possa ser ocupada de uma forma mais livre. Já o deputado Marcos Miller quer que o estado convoque os aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros, realizado em 2022, para tomar posse e iniciar o curso de formação, de acordo com as vagas disponíveis na corporação. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. O presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, comentou a aprovação nesta quarta dos quatro projetos de autoria dele, que concedem incentivos fiscais para as indústrias de vidro, papel e papelão, química e de embalagens plásticas. São projetos que desoneram a compra de equipamentos e máquinas para esses setores e criam condições para que a gente possa trazer para o estado do Rio de Janeiro empresas que hoje não estão no estado do Rio de Janeiro. Temos matéria-prima, como por exemplo o setor de plástico, que é o gás, para transformar em polímeros, e a gente perde, a gente acaba exportando polímeros a um dólar o quilo, importando produtos acabados como sacolas, como filtro, filmes plásticos, como embalagem de margarina, por exemplo, a cinco dólares o quilo. Então a gente precisa ter essas empresas aqui e os projetos que aprovamos são fundamentais para que a gente possa ter de volta os empregos que o estado tanto precisa. Na próxima segunda-feira, a CPI dos Trens vai fazer a última vistoria em uma estação da supervia antes da apresentação do relatório final da comissão. Os parlamentares vão checar as condições oferecidas aos passageiros no ramal de Belfort Rocho. A presidente da CPI, deputada Lucinha, falou sobre o trabalho que tem sido feito nos últimos meses. Essas vistorias são importantes porque vai dar embasamento no nosso relatório final. Estamos constatando em todos os ramais a mesma deficiência, quer seja os dormentes que estão deteriorados apodrecidos, quer seja o matagal, a quantidade de lixo, como também a superlotação dos trens, como também a população reclama da questão da acessibilidade, que não tem escada rolante, que não tem rampa, da mesma forma que ela reclama que não tem banheiro. E nós estaremos no ramal agora de Belfort Rocho. Então você que é morador de Belfort Rocho, fique atento que a comissão parlamentar de inquérito vai estar historiando o ramal de Belfort Rocho para constatar as irregularidades que vêm acontecendo e que a supervia nada faz para resolver o problema. E o governador, por sua vez, também não cumpriu com o papel dele, porque disse que ele ia acabar com as 12 estações que estavam dominadas pelo narcotráfico e até agora nada aconteceu. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.